Ele falou que tava caçando pokémon. Eu falei, não conheço essa porra de pokémon. Esse gordo pra delegacia que ele tá muito louco. De madrugada. O celular. O polícia falou, o gordo tá muito louco. O polícia não sabia que existia pokémon. Tava eu, dois amigos, e a gente tava catando pokémon e fazendo um vídeo. E eu vim com o carro preto devagarzinho. Aí encostei o carro. Encostei o... Não, tava dentro do carro ainda. Desci, fui do outro lado da rua, tal. Fiz o que eu tinha que fazer. Fui lá no centro, fizemos parada na volta. Pô, desce do carro. Não, não, tá tudo certo aí. O que tão fazendo aí? Tô fazendo um vídeo aqui, eu tô gravando um... Eu e dois malucos. Se sou eu na rua, eu ia olhar e falar assim. O que o gordo tá correndo atrás do celular aí andando aqui? Mas eu não tinha nada, nada. Eu tava falando sozinho no celular. Ah, eles estavam procurando a gente. Porque eu passei devagarzinho perto do ponto do táxi. Falando sozinho e pulando no mapa. Ficcial, tem um cidadão aqui falando sozinho e pulando no mapa. Ele diz que ele vai poder chegar. Mas ele explica isso para a central da PN. Marezero, Marezero. Pô, pô, pô. Marezero, Marezero, então. Negativo pra puta que era caçada de pokémon. É isso, ó. Olha, faz. Tu tá de sacanagem comigo, tu solta? Não, é sério, coronel. É, é, é. É lá do Flow de São Paulo. Tava caçando pokémon, o tal do Igor. O amigo dele que é meio diferente, mas... Era pra o outro que tá caçando, não era esse. Meu comandante não iria acreditar.